Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Venho aqui novamente pra trazer uma informação de balanceamento É isso daí, rapaziada Hoje, dia 16 do 9 A Supercell, Clash Royale, disponibilizou pra gente um post Onde eles mencionam algumas alterações de balanceamento Isso mesmo, e vocês vão saber aqui agora quais são esses balanceamentos E a gente conversa um pouco a respeito do que será o futuro do Clash Royale É o seguinte, rapaziada, vamos começar aqui Eu tô com a minha colinha aqui do lado em português Novas alterações de equilíbrio estão chegando Eles dizem aqui que hoje, dia 16 do 9, eles estão publicando E as alterações acontecerão no dia 19 do 6 Isso mesmo, rapaziada Logo mais aí na segunda-feira, mano Segunda-feira, atualização do Clash of Clans Com balanceamento, mano Então é o seguinte, vamos lá O que muda nesse balanceamento? Gigantes Os gigantes terão uma diminuição, rapaziada Isso mesmo Os gigantes, eu acho que eles entenderam que estava muito OP Estava muito forte E eles estão diminuindo em 5% o dano dos gigantes, rapaziada Isso mesmo Muita gente aí utiliza o gigante hoje E ele é muito forte realmente Chegou na torre, é destruição total Então eles deram uma nerfada pra equilibrar Tudo deve ter uma explicação Mas vamos entender tudo e depois a gente conversa a respeito Feitiço de Fúria Feitiço de Fúria que é tão importante, ajuda tanto Hoje já não está tão utilizado assim Então eles fizeram o seguinte Diminuíram o custo do Elixir de 3 pra 2 O efeito diminuirá de 40% de Fúria pra 30% Então vamos ter umas mudanças aí A duração também vai diminuir 2 segundos, rapaziada Então temos aí dois lados O lado que agora ele fica mais barato Ele custa apenas 2 Elixir e não 3 Porém ele vai ter um funcionamento Uma eficiência um pouco menor do que o que a gente está acostumado hoje Apesar de muita gente não utilizar e nem eu utilizo Mas de repente pode voltar à tona aí o Feitiço de Fúria, rapaziada Que é muito foda, é muito foda Tanto que a galera está utilizando o Lenhador Pra poder ter um pouquinho de Fúria Ao invés de levar um Feitiço de Fúria exclusivamente Então funciona muito bem isso daí pra quem tem o Lenhador Falando em Lenhador A outra mudança é no Lenhador, rapaziada O efeito de Fúria diminuirá do Lenhador O efeito de Fúria do Lenhador diminuirá de 40% pra 30%, rapaziada A duração da Fúria também diminuirá 2 segundos Então vai ter menos aí essa possibilidade de utilizar por mais tempo E ele também diminuirá a força que ele aumenta As suas tropas que vêm por trás Então vai diminuir um pouco isso Então você vai ter que utilizar mais vezes Ou de repente, a gente não sabe Às vezes eles diminuem e acabam fortalecendo Então vamos ver Vamos ter que ver como vai ficar isso daí Mas a princípio caíram Tanto o tempo de Fúria Quanto a Fúria em si Outra mudança muito Trabalhada aí por eles É os espelhos Os espelhos trarão, nesse momento Agora vai mudar Os espelhos trarão uma carta Na verdade vai trazer a carta que você escolher Um nível superior ao que você tem Do espelho, rapaziada Então vamos lá, vamos ver É o seguinte Se você tem um golem nível 2 No momento que você jogar a carta de espelho Do golem Você utilizar o golem Na sequência usar o espelho pra jogar o golem Novamente, o seu golem que você vai jogar por espelho Vai ser nível 3 Ele vai adicionar um nível Ao seu próprio nível É isso mesmo, rapaziada Isso pode ajudar muito Imagina que louco É a mesma coisa na questão De doações de tropas no castelo Lá no Clash of Clans Quando você doa uma tropa E se o castelo Se o seu clã for um nível 5 Sobe um nível a sua tropa doada Nesse momento Você colocou o espelho A tropa que vai duplicar Vai ser um nível a mais Do que você tem É isso mesmo, rapaziada O espelho aí Pode voltar com tudo Porque um nível Faz muita diferença, rapaziada Muita gente sabe disso O relâmpago Agora o relâmpago Vai ter aquela Travada Sabe aquela travada do choque? O relâmpago Também vai ter essa travada E vai ser de 0.5 segundos Da mesma forma aí Que o choque funciona Ele vai funcionar também Então você Além de destruir Os três itens Que estão por perto As três cartas Ou as três construções Ele vai também dar o choque Se não destruir completamente Vai dar o choque Por 0.5 segundos A outra novidade aí O tronco Novamente o tronco O tronco é vida, rapaziada O tronco agora Vai empurrar Todas Todas as cartas terrestres De volta Então ele vai dar dano Todas as cartas terrestres Rapaziada Muito forte O tronco aí Voltando cada vez Ficando mais forte Rapaziada Aonde vai parar Essa mudança do tronco Ninguém sabe né rapaziada Mas temos que ficar de olho aí Porque o tronco A cada dia Tá ganhando uma novidade Tá tendo Um incremento E pode ser melhorado Rapaziada A outra mudança aí É no bombardeiro E essa aí Tem os dois lados da moeda O hit points Do bombardeiro Diminuiu Dois por cento Rapaziada Porém Ele aumentou o dano Em dois por cento Então ele demora Um dois por cento a menos Que puta Acho que não é muita coisa Pra dar dano Mas na hora que ele dá o dano Ele aumenta o dano Em dois por cento Então Eu acho que pra mim Vai ser muito útil aí O bombardeiro Quem utiliza o bombardeiro Vai conseguir sentir a diferença aí Acho que vai ajudar bastante Rapaziada Bom Essas foram as mudanças aí Anunciadas Pelo Clash Royale E pela Supercell Hoje A mudança vai acontecer No dia 19 do 9 Nesse mês Segunda-feira Daqui a pouquinho Né rapaziada Logo depois do final de semana Então Já aguardemos aí Novidades Rapaziada Será que vem mais coisas O que a gente pode imaginar Eu queria que vocês comentassem Aqui embaixo Nesse vídeo O que vocês acham Que pode vir nessa atualização Se vem alguma coisa a mais Se não vem Cara Vem só o balanceamento Ou o balanceamento Tá trazendo alguma novidade Também O que vocês acham Cara Dá pra gente viajar Em várias coisas Construções novas Cartas novas Aumento de nível Do rei Cara Novas arenas A gente não sabe Bom Vamos saber logo mais Né rapaziada Então Comenta aqui embaixo Eu queria saber Eu queria conversar com vocês Então Deixa aqui embaixo Sua opinião E eu quero conversar com vocês Beleza Então é isso aí rapaziada Já mete aquele like Pra fortalecer aqui o canal E se você não é inscrito Tá na hora de se inscrever Rapaziada Porque segunda-feira Tem atualização E a Supercell liberando Nós vemos aqui Em primeira mão Logo que Anunciarem A atualização O canal Bruno Clash Vai tá trazendo aqui Todas as mudanças Rapaziada Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu Mete o like É nóis Um abraço Fui 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 Fui